Estamos aqui no Novo Campo Figueirinha, Arroz de Sal, Rio Grande do Sul. Mostrar um pouquinho pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia, bom dia, tudo bom? Ah, limpia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, seu Carlos. E aí, seu Carlos, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tudo tranquilo. Bom, bom dia. 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 Bom dia.